Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou postando para vocês aí um vídeo a respeito de um notebook da CCE que ele chegou aqui, o cliente trouxe ele para mim, ele não estava dando imagem. Vai ser o vídeo, logo depois da intro vocês vão começar a assistir ele. Mas antes de vocês assistirem a esse vídeo, eu gostaria de informar que esse ano já não deve sair mais vídeo no canal. Eu estou encerrando aqui o meu expediente, vou fechar agora a partir de sexta-feira que vem, vou estar fechando e vou voltar a trabalhar somente a partir do dia 6 de janeiro. Estava muito corrido esses dias aqui, eu fiz, quer dizer, na verdade eu quase não fiz vídeo. E o que aconteceu? Devido a essa correria, agora está chegando, hoje é dia 13 de dezembro, então agora está chegando mais para o meio de dezembro, agora começa a ficar mais tranquilo, mais calmo. Porém eu vou usar esse tempo aqui, esses dias agora para poder acertar os últimos detalhes aqui para depois eu estar fechando, para esse recesso de final de ano e aí eu retorno normalmente a partir do ano que vem. Ok? E para não deixar o canal sem vídeo até o ano que vem, eu resolvi colocar esse vídeo que eu tinha feito aqui para vocês aí. Espero que vocês gostem, tá bom? E eu gostaria de aproveitar também esse vídeo para desejar a todos boas festas, Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Ok? Grande abraço e até o ano que vem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, o cliente trouxe para mim e falou o seguinte, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu abri o notebook para poder, eu acho que ele queria trocar o HD, alguma coisa assim. E depois que ele abriu o notebook, trocou o HD, o notebook liga sem dar imagem, tá? E ele me entregou o notebook nesse estado aqui, tá pessoal? Do jeito que está, ele está bem sujo, está vendo? Está bem sujo. Mas de acordo com ele, ele só quer ver o que está acontecendo, que não está dando imagem. Ele nem falou nada de limpeza, nem nada disso, tá? O notebook está totalmente desmontado, está todo estranho. E aí na hora aqui a gente só ligou ele na tomada e a gente testou assim, mas não deu nada não, tá? Eu estou começando a reparar aqui, eu estou só abrindo a sacola para ver o que tem dentro dessa sacola que ele deixou aqui. Olha só, vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem os parafusos, o drive de CD, o HD. Ah, o HD, lembrei do restante da história. O HD, na verdade, esse notebook sofreu uma queda e o HD parou de funcionar, tá? Aí ele abriu para ter acesso ao HD. Na verdade, ele não queria trocar o HD, queria ter acesso ao HD para poder retirar o HD e ver se funcionaria em outra máquina. Porém, ele já me falou que aqui está clicando o HD dele. Resumindo, o HD dele já não está bom mais, já não funciona mais, tá? E aí quando ele foi montar de novo, já não estava mais dando imagem, ligou sem dar imagem, tá? Aqui tem os parafusos, aqui tem mais alguma coisa que eu não sei o que é. memória, bom, vamos lá. Estou vendo aqui que a memória está solta, hein? Essa memória aqui não está bem conectada não, ó. Vamos dizer que é só isso, hein? Será que é só isso? Deixa eu só responder um cliente aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui se o problema é só a memória, pessoal. Está aparecendo, hein? Deixa eu dar uma limpeza nessa memória. O notebook está muito sujo, muito judiado mesmo. Nossa, estou pegando... Gente, eu estou ficando doido. Estou pegando a pasta, o fluxo de solda para poder limpar a memória. Deixou uma marca aqui, ó. Dependendo do jeito que você limpar aqui, você acaba tirando essa marquinha e o cara vai achar que eu troquei a memória, hein? Tem duas. Vamos limpar as duas. Vamos limpar aqui também, ó. Vou experimentar primeiro a que estava nele, que é essa aqui, a da marquinha. Vou colocar ela na de baixo aqui. Prontinho. Deixa eu ligar aqui a minha fonte. Prontinho. Ó, vou ligar a fonte aqui. Zerar a fonte. Vou abrir ele. Estou achando que o problema era só a memória, hein? Está com cara que a memória não estava bem encaixada. Era só isso. Ó, na fonte está aparentemente tudo normal. Estou chegando aqui aos 19 volts. Vamos pressionar o botão aqui. O botão fica o tempo todo aceso. Ó, não sei se está pegando ainda a filmagem, mas o botão está aceso. Isso está errado, não? Ó, pressionei o botão. Não, ligou. Ah, já deu a imagem, pessoal. Era só a memória mesmo. Era só a memória mal encaixada. Cliente, então, na verdade... Deixa eu desligar aqui e colocar uma segunda memória. Cliente, na verdade, então, ele... Ele não soube foi encaixar a memória. Na hora aqui, a gente não chegou a olhar, tá? Eu não cheguei a ir muito a fundo. Tá? Nossa, está muito sujo. Na verdade, aqui, a única coisa que eu falei com ele, que eu estava corrido também na hora, eu falei, olha, deixa eu só testar aqui na sua frente para ver se realmente não está dando vídeo. E realmente não estava dando vídeo, tá? E aí eu testei na hora, na frente dele, vi que não estava dando imagem. Aí eu já falei com ele, ok, deixa aqui, que depois eu vou olhar com mais calma. E foi só isso mesmo, ok? Então, um vídeo aí bem simples. Bem rápido também, né? E bem bobo. Não sei se eu faço a filmagem de eu montando, acho que não tem necessidade nenhuma. Porque, ó, coloquei a segunda aqui. Deixa eu só tirar aqui, ó. Coloquei a segunda memória. Vamos ligar ele e vamos ver se vai dar imagem. O botão fica aceso. Pressionei o botão. Subiu. Deu imagem, deu certo. Tá bom? Então, defeito aí, somente memória. Se caso, você está pegando aí algum notebook que está ligando, mas não está dando imagem, dá uma verificada na memória, dá uma limpada, limpa a memória, limpa o slot, que pode ser esse o defeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.